Alô você dos amigos da Embolada, siga a gente nos canais, siga Condor da Paraíba, siga os amigos da Embolada, ativa o sininho pra receber as novas notificações. Aqui tô eu, e esse de Manteiro, na sala do pandeiro. É eu, é eu. Esse bicho é de Manteiro. Eu mesmo. Mas eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu quero ver você cantando, repente, vou na paz de Deus de frente com o meu irmão Nazar. Pode cantar e sacando de improviso que a marca do meu juízo, só Jesus pode parar. Eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Menino, eu quero ver, mas eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Vamos cantar na tacada do pandeiro, pra casado, pra solteiro, para quem quiser olhar. Frank Nazar, e agora nesse canal, e a festa fica legal se a gente improvisar. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu vou cantar, ó, de repente, de improviso, peneiro, macho, que piso, saco, te deixo pra lá. Eu sei cantar, olha as coisas do meu sertão e com meu pandeiro na mão. Faça aqui, faça com o lado, menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu vou cantar, falando da natureza, falando da correnteza, dos peixes que tem no mar. Eu vou cantar, que eu não gosto de ludo, da carreira, do teu e do pinot, do pré-á. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu sei cantar, o peixe e a correnteza, as coisas da natureza e a carreira do pré-á. Eu sei cantar, e também a cidade grande que o mundo se expande, mas eu deixo de cantar. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu sei cantar sobre a vida do Japão, com meu pandeiro na mão, tudo isso eu sei cantar. Eu sei cantar, mel da abelha, rapadura, sei eu cantar, a cultura e também me divulgar. Mas eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu sei cantar sobre a terra da garoa e a terra de João Pessoa e a terra do Paraná. Eu sei cantar, olha a vida do sertão e o vaqueiro campeão e que nasceu pra bora de mim. Eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Menino, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Sei eu falar de vigolino, cangaceiro e a vida do raqueiro quando vai aboiar. Sei eu cantar que ele é dentro do mato, enfrenta a unha de gato, mas pega o boi pra laçar. Mas eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu sei cantar sobre o frio, sobre o quente e o passado e o presente do Luís. Eu sei cantar e com o nazar e que esse é o meu irmão e com o meu pandeirão na mão. Eu canto um da tábua de genais, eu quero ver, eu quero olhar a repetista cantar como do jeito que eu sei cantar. Eu quero ver, eu quero olhar a unha de gato, cangaceiro e a vida do jeito que eu sei cantar. Sei eu falar sobre a terra da garoa, a terra de João Pessoa, da Paraná e Beabá. É onde eu moro, por mais de um mundo que eu ando, falo de Campina Grande, falo de outro lugar. Agora é mais diferente, vamos cantar em bolada, pra toda rapaziada, em quatro linhas eu vou entrar. Eu, amigo e camarada, já entrou de quatro linhas, mulher de galé galinha, a gente já vai cantar. Meu pensamento adivinha que eu bato quando ele cante, na hora que eu me levanto, olha, é assim que eu sei brincar. Você é santo do santo e eu sou o nazar do pandeiro, pode pegar o roteiro que eu não sou de decorar. Você é o companheiro que eu sou o meu irmão e não passo o pé pela mão e que eu posso lhe ajeitar. Você é o meu irmão e eu sou o irmão seu, o mesmo Deus que lhe deu, é o mesmo Deus que me dá. Eu pego no praço seu, você pega na minha mão, você é o cantador irmão e que sabe o que é cantar. Você é o campeão no pandeiro, na tacada, no foco, na embolada e na hora que vai rimar. No foco, na embolada, na embolada e no corpo, eu salto muito, eu ganto pouco na hora que eu vou cantar. Aqui no passo, no foco, na hora que eu tô cantando, você vai improvisando e eu também improvisar. Na hora que eu tô cantando e o povo vem me escutando e o povo fica anotando que eu nasci pra rimar. Eu já tô observando que você é cantador e eu não tiro seu valor pra o povo me arrumar. Tueta com dois, com colega e se virino, mago do pescoço, eu fico que gosto do embolado. Valor de se virino, vou cantar nesse canal, o pafete fica legal e o gosto não parar. Eu canto no litoral, também canto no sertão, com meu pandeiro na mão, com o batuto me escutar. Esse mano é meu irmão, é amigo da embolada, tô fã de toda parada, também vai cantar. É amigo da embolada, que eu sou o seu amigo, diga do jeito que eu vivo que eu também quero findar. Não lhe bota no perigo que você é meu irmão, eu só vou lhe dar perdão se você me perdoar. E aperte na minha mão, que eu aperto no seu braço, faça do jeito que eu faço, diga que eu sei cantar. Eu vou cantar sem cansar, se nem a hora de embolada, com você meu camarada, hoje aqui nesse lugar. Calma camarada, isso é zumbado de pandeiro, e repentista brasileiro não comete pra faltar. É zoada de pandeiro, é duas mentes pensando, outro poeta improvisando e eu tô doido pra cantar. É duas mentes cantando, é duas mentes pensando, duas mentes improvisando, repente na hora da. A gente segue cantando, canta eu, canta você, escreve quem sabe ler, rima quem sabe rimar. Então você canta, eu canto, eu canto a você, eu canto pra você ver e diga que eu quero cantar. Vou botar pra derreter ou deixa feio danado, vamos cantar embolado, mas você vai acertar. É minha cama camarada, minha linha em bombeou e o ferreiro em direitou e já tá no mesmo lugar. Você é um cantador, mas já tá morrendo a bingo com o rabo cheio de tudo e não sabe improvisar. Estou cheio de pedido, bendito lavado, seja que eu não tomo é cerveja, mas eu tomo Guaraná. Você já tomou cerveja, Coca-Cola e pitu, hoje eu canto junto hoje aqui nesse lugar. Já cantei em Tambaú, já cantei no Pernambuco, que eu só tomo um chupo na hora que eu vou cantar. Não sei, fiquei maluco nas terras da Paraíba, já cantei em Curitiba e já cantei em outro lugar. Já cantei em Parnaíba, que é peste de Natal, canto e fico legal na hora que eu vou rimar. Hoje aqui ficou legal, essa nossa batucada, um pouco de embolada pra hoje eu vim te escutar. Tem pouco de embolada, que é assim que a gente canta, bota força na garganta pra um vim te escutar. É assim que a gente canta e é assim que a gente cria, eu canto, faz rojo, lusinha, pra dog e pau, vai rimar. Eu tô na hora, todo dia, todo dia, toda hora, rezo pra Nossa Senhora, pra ela me ajudar. Comecei a cantar agora, mas eu não tenho paradeiro. Quando eu pego no pandeiro, eu tô pensando em improvisar. A facada de pandeiro é peste de embolada, essa é a nossa história e o caminho que eu sei andar. É veste de embolada, é dois pandeiros na mão, a cultura do castrão, nós temos que divulgar. O pandeiro na mão, ele é assim que a gente faz, é um na frente e o outro atrás, e é assim que eu sei cantar. Um na frente, outro na trai, um atrás e outro na frente, um na roupa, outro no dentro, no castelo, outro em cá. Você canta meu rapente, você canta o seu, e é assim, amigo meu, e é assim que eu sei brincar. Hoje eu tô graçando a Deus pra cantar nesse canal, a coisa ficou legal com você que é meu par. Vai cantar nesse canal, e eu sou o topo a parada, amigos da embolada, tá aqui, eu vou cantar. Amigo da embolada, mostrando todo o roteiro. A meninação do pandeiro, agora vai embolar. A meninação do pandeiro, morro muito batiazo, que a gente canta em casa, pra o povo escutar. Cantando em minha casa, de pertinho do curral, vejo a bota e curro em tal, e a gente aperta a começar. Você é perto do curral, que ali está o touro, que ali está o soro e o rei pra se tomar. Eu falo de seguida fora, depois eu falei de curral, eu ia falar de quintal, peraí que eu vou falar. Eu falo do litoral, também falo do sertão, e do meu pandeiro na mão, e a coisa vai focar. Isso é pouco, é rojão, a embolada de pouco, eu não vou passar se um pouco, hoje aqui nesse lugar. Eu quero saltar o corpo, o corpo tá embolado, e é assim meu camarada, peraí que eu digo já. Pode cantar embolada, você levanta na mão, eu vou lhe dar o perdão pra você se ajeitar. Não, vou levantar a mão, só seguro meu pandeiro, que é pra você companheiro se exibir, se cantar. Segura aí seu pandeiro, seu pandeiro viajado, seu pandeiro não é cansado, que tá pronto pra rimar. Meu pandeiro tá cansado, minha mente tá cansada, mas pra cantar embolada, canto muito sem faltar. De manhã, de madrugada, eu vou cantar com você, e a festa que sabe ler, lá vai as minhas pra cá. Pode subir, pode descer, pode ser, pode subir, pode vender, pode cair, pode gemer, pode chorar. Pode entrar, pode sair, na hora que eu tô cantando, você fica observando o meu jeito de cantar. Agora eu vou diferente, para cantar um pouquinho, para trilhar o caminho, para o vídeo terminar. Foi igual um passarinho, batendo na minha asa, cantando dentro de casa, pra um do vinte olhar. Quis bater a minha asa, mas a língua tropeçou, e a garganta enganchou, mas eu posso consertar. Você não me inspirou, e não me deixou inspirado, mas cantei improvisado, deixa o gaguejo falar. Tenha calma, camarada, que eu vou cantar, camarada, que eu fiz um cagarejo. Pois eu não comi de um queijo, mas eu comi de um jabá. Você é um sertanejo, que eu comendo batata, tudo é um cabeça chata, que não sabe improvisar. Tô com medo de batata, tenha calma, meu irmão. E não passo o pé pela mão, e que eu posso lhe ajeitar. Cantando nesse rojão, eu digo até pra luzia, desse jeito, vou ter dias sem eu parar de cantar. A rocha gata que ela é minha, mas o vídeo terminou, e você já deu o seu show, e brigado, deixa, deixa. O vídeo terminou, e aqui ficou encerrado, brigado, muito obrigado, do canal, deixa pra lá. Alô, amigos da embolada, aquele abraço, minha gente.